O que ficou de mais importante, de mensagem, desse Disney 21 que teve como tema Segurança Digital Começa Cedo? Olha, eu acho que um marco muito importante que a gente pode identificar, caracterizar nessa edição do Disney, é que a gente procurou buscar utilizar uma linguagem bastante atual e para um público bem importante. Se a gente for pensar no universo de usuários da internet, que é o público jovem. São as crianças, são os pré-adolescentes, são os adolescentes de fato, são as pessoas que estão saindo da adolescência para a vida adulta. E é falar um pouco também do universo da utilização de cada um desses. A gente sabe que grande parte também do próprio conteúdo que é feito na internet é também para esse público jovem. Então, ele se sente reconhecido, ele se sente representado e quando a gente tem que falar de segurança da informação, a gente também precisa pensar nesse público, porque eles são usuários, eles são consumidores, eles interagem na internet também com outros, com iguais, com pessoas mais jovens, com pessoas mais velhas. Então, acho que o grande e principal legado do Diz esse ano foi exatamente trazer a segurança da informação, o tema segurança da informação, para a realidade do dia a dia do jovem. Então, o que é que ele faz nas redes sociais? O que é que ele faz no ambiente dos jogos online? O que é que ele faz dentro dos aplicativos que pode ser prejudicial para ele próprio, tanto com relação à própria imagem dele, com relação às informações que ele divulga na internet, com relação às interações que ele faz, com relação às opiniões que ele dá, também com relação à sua própria família, ou seja, o que é que o seu comportamento digital pode trazer de, digamos assim, consequências para a própria família, e também com relação às outras pessoas. E nesse sentido, quando a gente fala de tornar a internet um ambiente mais inclusivo, mais positivo, a gente está falando exatamente com um perfil de pessoas, com um público que vai ser o cidadão consciente de amanhã. Então, quanto mais cedo a gente conseguir falar para essas pessoas, para essas crianças, para esses jovens, sobre a importância de você fazer uma navegação segura na internet, de usar um aplicativo de forma segura, e como se comportar de forma segura, é importante para a gente construir uma sociedade com outro perfil, com comportamentos melhores, com visões melhores, com visões mais seguras, e fazer, de fato, a internet um ambiente cada vez mais positivo.